Neste sábado, o Jornal Hoje começa excepcionalmente mais cedo, meio-dia e logo depois. Terceiro Campeonato Mundial de Atletismo. Vamos acompanhar ao vivo, direto de Roma, o salto triplo de João do Pulo. Os 3 mil metros com obstáculos, a briga das mulheres nos 100 metros, a sensacional disputa de Sebastian Cole e Steve Over nos 1500 e mais 8 provas do dia. Terceiro Campeonato Mundial de Atletismo, ao vivo, exclusivo, direto de Roma. Narração Luciano Duvalli, comentários Adhemar Ferreira da Silva. Neste sábado, a partir de 15 para uma, 81, Ano do Esporte na Globo. Neste sábado à tarde, muita ação e aventura na Globo. Pés para as 3, Harry e Skip e Mel vão para a selva da Birmânia tentar recuperar o velho avião de bombardeio. Operação Resgate, logo depois. Steve Austin procura filmes americanos secretos perdidos na África. Operação Salvamento, uma super missão para o homem de 6 milhões de dólares. A seguir, dentro e fora das telas, as aventuras dos maiores cães de Walt Disney, Disneylandia 81. Clássicos em desenhos, filmes de muita ação nesta tarde de sábado na Globo.